E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Stranded Dep. Tamo de noite, eu já dormi, nem lembro, gente. Já, já dormi, já salvei, né, também, óbvio. No episódio anterior, para quem não viu, vou deixar aí no card, já passando aqui em sininha, a gente foi atacado, meu Deus, tô com fome. A gente foi atacado, galera, por um porco bem louco. Vamos pegar aqui para ver? Ah, acho que não tá cozida ainda não, gente. Vamos ver essa aqui. Large, medium, não. Acho que ainda não tá cozida. Vamos esperar um pouquinho, né? É. Medium, creme, não tá cozida ainda, meu Deus do céu, gente, eu tô com fome. Ah, vamos ver aqui. Aqui eu tenho couro, round hands, né? Com esse round hands, eu não lembro agora o que eu ia fazer, mas se eu não me engano, tem algo muito interessante que eu posso fazer. Era o que mesmo, gente? Ai, me ajuda. Era... Cadê, meu Deus? Gente, o que que era que eu ia fazer, família? Ai, meu Deus, esqueci. Aqui, ó, esse troço aqui. Tá, mas como que eu faço isso aqui? Ah, tá. Eu preciso de quatro gravetos e quatro cordas. Eu tenho isso? Ah, eu acho que tenho. Se eu não tiver, eu devo ter aqui as fibrinhas, né? Vamos pegar as fibrinhas. Não tem corda feita? Com certeza. Acho que não, né? Porque eu tô usando bastante. Será que não tem aqui? Hum, não sei. Eu acho que não. Tá, deixa eu ver aqui. A gente consegue fazer corda? Não. Por quê? Gente, cadê minhas fibras? Eu usei todas. Não. Usei todas as minhas fibras? Eu não tinha pego um monte? Eu deixei no bote, será? Cadê o bote? Cadê o bote? Gente. Eu usei todas as minhas fibras? Meu Deus do céu. Vamos pegar, então, algumas aqui. Nossa, eu preciso de muita corda. Não vai dar pra... Nossa, tá. Vamos pegar aqui da Yuka. Porque ela renasça, né? Então... Ah, vamos lá. Aqui. Vou pegar esse aqui também. Nossa, eu preciso de muita corda. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver se tem mais. Acredito eu que não, né? Acredito eu que não. Bem, não sei, né? Ahn... Vamos pegar mais, eu acho. Calma, deixa eu ver quantas que já dá pra eu fazer. Uma. Duas. Tá. Deu fazer duas só. Que eu gosto. Acho que... Tá. Vamos lá, aqui. Vamos pegar mais aqui, ó. Tem mais. Ok. Tem mais alguma? Não. Não. Nenhuma? Tá, acreditei eu que nenhuma. Já pegamos todas as Yucas aqui. Vou pegar isso aqui, vai. Beleza. Duas, três, quatro. Pronto. Temos quatro cordas. Ok. Vamos... Pegar agora... Graveto. Calma, eu acho que eu tenho graveto. Não tem? Ahn... Não. Não, não tem. Ai, que raiva. Gente, sério. Toda hora tem que ficar farmando, é muito chato. Vocês não imaginam. Ah, mas tem uma... Hã? Tem uma árvore aqui. Tem uma árvore aqui. Do nada. Tipo, jogada aqui. Só precisa de quatro gravetas, então vai dar aqui já. Isso é bom. Ahn... Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Não, não precisa, eu acho. Tá, vamos lá. Vamos tentar ver aqui. Onde que faz esse troço? Pronto. Fizemos. Vamos colocar onde isso aqui, galera? Colocar aqui, né? Pronto. Acho que tá bom. Tá, aí agora eu preciso de... Gente, pelo amor de Deus. Pronto. Preciso de couro. Cadê o couro? Ok. E como que eu faço agora... É o couro daqui? Aqui. Ó. Fiz um. Fiz dois. Três. Quatro. Pronto. Fiz quatro couros. Nossa. Ótimo. Maravilhoso. Será que agora eu já consigo fazer aquela picareta topzera? Ó, agora dá, hein? Ah, eu tô com fome ainda. Meu Deus. Gente, socorro. Tá, aumentou bastante. Eu tava morrendo, gente. Vocês viram? Vamos apagar aqui. E vamos comer. Tem água? Tem. Cara, essa base aqui, ela é auto... Vamos pegar isso aqui, né? Acho que já tá até queimada, né? Smoked. Não sei se é queimada, mas... Eu acho que é queimada, gente. Eu tenho com a certeza que tá queimada isso aqui. Mas vamos guardar aqui. Porque eu não vou jogar fora mesmo. Vamos fazer as faquinhas, galera. Cadê? Uma... Ah, não tem como. Calma aí. Ótimo. Tinha duas gravetas aqui e eu não vi, gente. Vocês... Nossa. Vocês devem estar tipo... Nossa, Rainha, você é cega. É, gente. Às vezes eu sou um pouco. Vou falar pra vocês. Enfim. Vamos pegar aqui e fazer uma, duas... Só precisa de duas? Nem lembro. É duas e agora um graveto. Não consigo pegar o graveto. Por quê? Porque não tem espaço. Ó, a máquina voltou a funcionar, né? Ali do lado. Ai, gente. Tem um depósito aqui do lado da minha casa. Ó, Refiné de pique. Olha isso, gente. Temos uma picareta. Temos uma picareta. Fala sério. Um negócio de couro. E a picareta. Né? Eu queria tirar uma fotinha aqui, mas tá difícil, né? Tipo... Dá licença? É. Vai ser isso aqui mesmo. Depois eu edito. Enfim. Vamos ver se a gente consegue agora pegar? Talvez não. É. Talvez não conseguimos. É... Boa tarde. Eu queria pegar pedra. Como que eu pego pedra? É. Tá bom. Não tem como pegar pedra? Beleza. Não sei então pra que que eu fiz isso. Sinceramente. Pensei que seria um pouco mais útil. Né? Tipo, deveria ser. O que que a picareta faz? Não sei. Ela não pega pedra, gente? Sério? Ou... Não sei, né? Vamos colocar essas plantas aqui dentro também, ó. O que eu tenho mais aqui? Muitas pedras. Vamos colocar essas pedras aqui no chão? Beleza. Eu tenho mais dois couros. Vamos guardar os couros aqui. Opa, guardei a carne. Tô com fome já? Não. Eu preciso de mais água. Pra isso, eu preciso de mais bananeira. Porque eu preciso colocar mais fibra ali, né? Então, vamos lá. Vamos pegar essas folhas aqui. E vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Pronto. Daqui a pouco vai ter mais água aí. Isso é bom. Ah... Tá, gente. Assim. Consegui fazer o couro. Tá? E agora? O que eu faço na minha vida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seria útil pra eu fazer. Isso aqui não tem como eu fazer agora. Tá? Nem isso aqui. Já tenho arco e flecha. Já tenho... Eu poderia pegar isso aqui. Ah, mas... Eu tenho bastante ainda ali. Já tenho tudo isso aqui. Não fiz a tocha porque eu não vi necessidade. Water Steel já tenho. Isso aqui não tem como eu fazer agora. Já fiz isso aqui. Isso aqui não vejo necessidade. E nem essas coisas aqui de baixo. Tem algumas decorações também que eu não vejo necessidade. Seria legal a cama, mas... Também não vou focar nisso não, galera. Tá? Até então, acredito que seja só isto mesmo. Vamos ver. Eu tenho mais um couro só. É, e tenho bastante telha, né? Por que eu tenho essas telhas todas? É porque eu queria fazer o... A parte de cima do bote, né? Depois de fazer a parte de cima do bote, o que eu posso fazer aqui? Ah, eu tinha que fazer isso aqui. Só que não tenho espaço. Ah... Eu posso tentar levar... Eu não tenho fita, né? Duct Tape. Eu não tenho essa fita. Certo, certo. Então eu tenho que ir em outra ilha... Pra tentar achar essa fita aí. Vamos comer aqui? E eu gostaria muito de caçar também. Calma, tem mais um couro aqui comigo. Por quê? Não sei. Eu queria muito caçar... Aqui... Porque daqui a pouco... É, eu ia falar isso agora. Daqui a pouco vai anoitecer. Eu não vou ter nem jantado. Não vou ter nenhuma comidinha pra cozinhar de noite. Então vamos procurar aqui já umas sardinhas. Tinha peixe aqui, mas eu não vi. Aqui, ó. Boa. Caranguejinho. Olha, aquilo ali brilha. Top. Aqui outro caranguejinho. Caranguejinho dá uma carne maneira, galera. Mais do que a sardinha ainda. Alimenta mais, né? Obviamente, né? O caranguejo é maior que uma sardinha, gente. Ok, não vejo mais caranguejos. Vamos pegar a sardinha. 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 Tem como pegar isso aqui, não? Palhaço? Peixe palhaço? Sardinha. Tem mais peixe por aqui? Oxe, eu não tô conseguindo mergulhar, véi. Tá. Aparentemente não tem mais nada, gente. Eu não vou muito pro fundo, porque vocês já sabem o que tem lá, né? Então é melhor ficar por aqui mesmo. Não vejo... Olha as estrelinhas do mar. Não vejo mais caranguejo, nem peixinhos. Tá. Realmente não vejo. Crabby. Aqui, ó. Caranguejo. Boa. Mais caranguejinho. O que que é isso aqui? Ah, tá. A carne de caranguejo que estragou. Caraca, ela ainda tá ali. Nossa. Não sabia que ficava, né? Pensei que sumia, sei lá. Desaparecia depois de um tempo. Mas, pelo jeito, não. Então vamos largar tudo aqui no chão. E vamos arregaçar todos eles. Aqui, ó. Skin the crab. Oxe, o que que houve? Que ela tá reclamando. Ela tá... Cara, eu tô com pouca vida, velho. Tô realmente com pouca vida. Vamos colocar aqui. Aqui. Vamos pegar o kindling. E vamos acender. Ai, esse negócio é tão chato de acender, gente. Eu sempre vou falar isso. Sinto muito por vocês. Vamos lá. Boa. Agora vamos pegar as sardinhas também. Abriu o sol do nada. Só ficou nublado mesmo pra... Pra eu falar que ficou. Mas já voltou normal. Vamos pegar bastante carne de sardinha aqui. A gente pegou quatro sardinhas, né? Sardinha é quase um alimento. Então é bom a gente... É... Pegar bastante quantidade, galera. Fata só mais uma. E me digam aí nos comentários, gente. Se vocês são inscritos, se vocês chegaram aqui do nada no canal, se vocês estão gostando aí da série de três vídeos que eu tô lançando também, tá? Me digam aí porque isso é importante pra eu saber o que vocês estão achando, tá? Pronto. Coloquei todas as carnes ali. Tem água pra eu beber? Tem. Não acabou a minha água. Vamos lá. Beber tudinho aqui. Tá. Quase que deu pra ficar abastecido. Eu tava pensando em fazer outro troço desse aqui. Seria legal. Só que ele faz... Deixa eu ver como que faz. Esqueci já. Preciso desse coco. E esse coco faz assim. Tá. Eu tenho como fazer. Eu quero fazer também... Antídoto. Só que eu preciso disso aqui, né? Pra fazer o antídoto. E isso aqui também, ó. Water bottle. Tá. Vamos primeiro aqui focar e fazer isso aqui. Pra depois eu fazer outro desse. Preciso de uma bananeira, um pano e uma bagacinha. Tá bom. Isso é fácil de fazer, gente. Falar pra vocês. Eu tenho a maioria das coisas. Então vamos pegar aqui o coco. Eu deixo o coco assim mesmo porque... Ai que susto, cara. Porque é mais rápido, né? É mais útil. Do que abrir eles. Porque a maioria dos crafts é com ele assim. Cru, né? Então eu nem mexo. Tá, beleza. Vamos fazer aqui uma corda. Beleza. Podia fazer as coisas sem ter que sair do negócio de fabricação, né? Seria ótimo. Tá, agora eu preciso de uma bananeira. Já tem aqui. Eu abri a bananeira aqui, ó. Aqui. Beleza. Uma corda e um pano. Vamos pegar isso aqui também, ó. Tá, palm sapling. Eu deveria ir pra outras ilhas pra pegar mais, né? Mas... É preguiça, gente. Preguiça, preguiça. Beleza. Falando nisso, eu tenho que fazer mais flechas do meu arco, tá? Eu tenho muita pouca flecha. Pelo menos eu acredito que eu tenha pouca flecha. Nem lembro quantas tem. Acho que são 20? Não sei. Mas pra mim é pouco. Porque o tanto de tiro que eu erro. Entendeu? Eu acho que eu poderia ter pego das yucas aqui, né? É melhor. Mas tudo bem. Eu esqueci totalmente da yucas, gente. Vacilei. Ok. Tem mais alguma coisa? Mais alguma folha que eu não estou enxergando? Acredito eu que não, né? Opa. Aqui, ó. Nossa, escondidinha aqui atrás. Beleza. Já estou com bastante coisa. Tem mais alguma yuca? Não, né? São só essas três. Ok. Eu já peguei das três. Então eu tenho que ficar de olho aí. Porque qualquer coisa eu vou ter que sair dessa ilha, tá? Vamos fazer aqui mais uma corda. E vamos ver o que falta. Falta três pedras. Eu tenho aqui também. Não tem espaço no inventário. Vamos largar o Kindle? Vamos aqui largar. Podemos... Tá, não tem mais o que largar. Mas vamos pegar a pedra aqui logo. Dois, três. E falta mais o que? Um pano, né? Não tem espaço. Vamos largar isso aqui por enquanto. Rapidinho. E vamos só fazer isso aqui logo. Vou colocar ali perto do outro também. Aqui, ó. Eu posso colocar até aqui mesmo, ó. Vou tapar a passagem daqui? Vou, mas não tem importância não, galera. Ó. Certinho. Vamos pegar isso aqui. As minhas Fishing Spears. Mas tem como eu passar sim, viu? O negócio é bugado, gente. Tem como passar. Vamos... Bater aqui. Beleza. E vamos reabastecer ali, porque eu acredito que vai estar sem nada. Mas vamos primeiro colocar nossas Yucas no chão? Pra não ter erro, né? Espero que elas não sumam nem bug. Né? De estar com oito, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então lembre aí que eu tenho oito Yucas. Beleza. Daqui a pouco vai aparecer mais coisa aí. Já bebi a aguinha. Vamos beber tudo aqui? Vou soltar essa daqui aqui mesmo. Olha. Aqui. Deixa eu ver aqui. Pegar a carne da sardinha aqui, ó. Já tá, eu acho que muito bom. Acho que tava até assando demais já. O que é isso aqui, gente? Apagou aqui a minha bagaça? Gente, o que que aconteceu aqui? Nasceu uma Yucca aqui do nada. Vamos acender aqui de novo? What the fuck? Ah, tá sem combustível, gente. Ok, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui. Tem um graveto. Eu consigo ligar já? Não, né? Consigo, na verdade. Mas eu acho que não vai durar tanto tempo, né? Beleza. Vamos largar o Kindly. Ok. E vamos comer aqui as nossas... Carninhas. Tá, já tô full aqui de comida, na verdade. Vamos largar isso aqui no chão também. Beleza. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Se você gostou, dê seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, galera. Porque o YouTube vai entender que você gosta do canal. Que você curtiu o conteúdo. E vai continuar te entregando aí os vídeos, tá bom? Então, tem vídeo de segunda a sábado. Fica ligadinho aí. Essa semana teve três vídeos. Segunda, quarta e sexta. Né? Três vídeos no mesmo dia. Mas a partir da semana que vem já voltamos à programação normal. Então, fica ligadinho aí de segunda a sábado. Beleza? Especial de junho. Então, fica ligado que vai ter vários jogos diferentes. Vários jogos nobres. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.